Pistas, aviões e cocaína do crime destruídos. Quem conta pra gente é o Mark Figueiredo. Os dois aviões do tráfico foram apreendidos por agentes da Secretaria Antidrogas do Paraguai, no Parque Nacional Paz o Bravo, uma área que vinha sendo usada pelo crime organizado no Comércio Internacional do Tráfico de Drogas. Quase uma tonelada de cocaína foi apreendida e queimada pelas forças de segurança do país vizinho. A carga de cocaína estava avaliada em 4 milhões de dólares, algo equivalente a 22 milhões de reais. Autoridades do Paraguai acreditam que se a droga chegasse à Europa, o carregamento ultrapassaria os 40 milhões de dólares. O quilo da cocaína tem um alto valor de custo nos países europeus. A suspeita da polícia é que o carregamento de cocaína sairia do Paraguai com destino ao Brasil e daqui seria levado para a Europa. Mas o plano foi interceptado pelas forças de segurança do Paraguai. Houve confronto com os policiais e os criminosos conseguiram fugir. Autoridades do país vizinho acreditam que o grupo é formado em sua maioria por paraguaios, mas não descarta a atuação de brasileiros neste esquema e a ligação com o PCC. O Parque Nacional, onde a droga foi apreendida, tem cerca de 93 mil hectares. No local, a polícia encontrou cerca de 20 pistas clandestinas para pouso e decolagens das aeronaves a serviço do tráfico. A suspeita é que a cocaína veio da Bolívia. Helicópteros e aviões de pequeno porte são usados cada vez mais pelo crime organizado para o transporte de drogas. No Mato Grosso do Sul, a Força Aérea Brasileira persegue uma aeronave suspeita. O bimotor foi interceptado e fez um pouso forçado. Dois criminosos que estavam na aeronave conseguiram fugir, mas deixaram para trás cerca de meia tonelada de pasta base de cocaína. Cápsulas de fuzil ficaram espalhadas pelo chão. Os tiros foram disparados durante a perseguição aérea. Aí a balinha que o avião atirou no outro. Esse tipo de avião de pequeno porte, avião, helicóptero de pequeno porte, ele é comprado pelos fazendeiros de várias regiões do Brasil e também do Paraguai para tanto movimentação, mas para pulverização de plantações e tudo mais. Chega num momento que é necessário fazer uma revisão completa. E às vezes essa revisão custa quase o preço do avião. E aí esses caras chegam e fazem propostas por esse avião para pagar preços bem mais baratos. Eles compram para o tráfico de drogas e não fazem revisão coisa nenhuma, porque afinal a última coisa que eles vão pensar é a revisão. E assim eles vão conseguindo aviões e helicópteros a baixo custo para fazer o transporte de droga de um lado e do outro da fronteira. Brasil-Paraguai e também Brasil-Bolívia. E assim o tráfico de drogas vai conquistando muitas vezes uma frota aérea enorme. Coloca aqui para mim, por favor, também falando sobre crime organizado.